O Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro contesta a decisão que absolveu Cláudio Castro da cassação. Rodrigo Viga. O Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro recorreu da decisão do TRE que absolveu o governador do estado Cláudio Castro e outros aliados políticos no mês passado. Castro e aliados eram acusados de abuso de poder político e econômico. É o caso que ficou conhecido como Fundação Ceperge e UERJ. Contratações de milhares de pessoas e gastos milionários tentando alavancar a candidatura de Castro e também de seus aliados nas eleições do ano de 2022. A decisão em favor de Castro e seus aliados políticos foi apertada. Dos sete desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, três votaram pela inegibilidade de oito anos e também pela perda do mandato. No entanto, quatro desembargadores do TRE votaram a favor de Cláudio Castro e de seus aliados. Na avaliação da procuradora do Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro, Neide Oliveira, a decisão do TRE do Rio de Janeiro é cercada de omissões, contradições, obscuridades e premissas equivocadas. A questão sobe realmente de interpretação dessa avaliação junto com a jurisprudência do tribunal e de fato não tem como não se enquadrar na jurisprudência que prevalece hoje no Tribunal Superior Eleitoral sobre o que é a luz de poder político, econômico e com autoridade. Caso a decisão do TRE seja mantida, o Ministério Público Eleitoral provavelmente ainda vai recorrer ao TSE. Tribunal Superior Eleitoral do Rio, Rodrigo Viga. Bom, se a gente tem uma discussão que envolve governo executivo, o poder executivo e a justiça, eu preciso apelar aqui para os meus comentaristas. Eu sempre vou obedecer o cavalheirismo, mas dessa vez, com licença, Dora Kramer, preciso inverter a ordem porque nós temos aqui um representante do judiciário para nos ajudar a entender. Kobayashi, tem aqui ó, abuso de poder, Cláudio Castro, governador e justiça, infelizmente, virou um pleonasmo de anos, muitos anos para cá na história recente do Brasil. Esta absolvição, além de dar aí uma noite tranquila de sono para o Cláudio Castro, também alivia a barra de prefeitos ou candidatos a prefeitos. Eu sei que eles estão em esferas diferentes do poder, obviamente, mas tirando essa áurea de investigação ou de uma suposta condenação para o governo federal, fica mais tranquilo para as eleições municipais que a gente vai ter? Ou o contrário? Parece uma certa permissividade da justiça para desmandos ou barro-la-messa, como dizem nossos vizinhos aqui do Mercosul? Olha, Favale, qualquer decisão da justiça, em especial de um tribunal, ela serve como um precedente a ser seguido em casos posteriores semelhantes, de mesmas discussões, mesmos fatos, enfim, de casos parecidos. Assim deveria acontecer, respeito aos precedentes. Lá fora isso é muito mais comum, nos Estados Unidos, por exemplo, há um respeito muito maior aos precedentes. Aqui no Brasil, vez ou outra, isso ainda não é tão bem aplicado. Mas, naturalmente, qualquer decisão assim serve como um precedente, ou seja, como uma decisão a ser seguida em outros casos, inclusive prefeitos e vereadores. Em relação a esse caso em específico, é natural, quando há qualquer tipo de decisão, seja condenando ou absolvendo, que a parte que se sentiu insatisfeita, ela questione ali, internamente, para os mesmos julgadores, alguma omissão, contradição, obscuridade de decisão, e isso se dá por meio de um recurso chamado de embargo de declaração, até para a decisão ficar completa, todos os pontos serem analisados. E, a partir daí, com todos os pontos analisados, se levar essa discussão para uma instância superior, e, aparentemente, é o que vai acontecer. Seja acolhido ou não o recurso, depois o caminho natural do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro será o TSE. Se ele manifestou este recurso interno, primeiramente, naturalmente, já há aí um sinal de que ele recorrerá e levará essa discussão ao Tribunal Superior Eleitoral. Dora Kramer, muito obrigado pela sua paciência. Vamos voltar uns capítulos aqui neste mesmo jornal, que a gente falava de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo. A gente também pode ver ali uma dupla de zaga, Jair Bolsonaro e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Esta decisão da Justiça, que alivia a barra do Cláudio Castro, é uma vitória indireta ou mais distante para Jair Bolsonaro também? Não, acho que a gente não pode interpretar assim. Até porque esse recurso já era uma fava contada, até porque foi uma decisão apertada, trouxe aí o Rodrigo Viga 4 a 3, contra o voto do relator, porque se trata do seguinte, a acusação é de que foram contratadas milhares de pessoas, acho que 30 mil, se eu não me engano, fantasmas, elas eram contratadas supostamente para prestar serviços e usados, na verdade, na realidade, como cabos eleitorais. E a discussão, na época que rendeu essa absolvição temporária, ela foi muito dura, porque ali até os que votaram contra, concordaram que havia muitos indícios de que realmente aconteceu essa contratação, mas que não havia provas substanciais o suficiente para indicar que eles eram usados como cabos eleitorais. Então, eu acho que não dá um respiro, não. É situação complicada do Cláudio Castro, acho que no total são 12 pessoas. Também tem uma questão aí sobre a não individualização das condutas, é um assunto que não deixa o governador Cláudio Castro dormir tranquilo. Se vai ter rebatimento, aí que é outra coisa, na prefeitura, porque ele tem um candidato, que é o do Bolsonaro, que é o Ramagem, aí é uma outra questão. Depende de como é que a campanha, a condução da campanha vai ser levada. Claro que se ele tiver uma condenação, Cláudio Castro até lá, sempre prejudica, né?